Bom dia minha gente, bom dia! Hoje eu vou mostrar a vocês mais uma espécie de rosa do deserto chamada de crispo. Isso mesmo, tem somalência, arábico e tem a crispo. Olha aí, como ela é diferente, a folhinha é fina da crispo, olha, a folhinha é finíssima com esse franjado assim meio encolhidinho, tá? Quem não conhece, pensa que a planta está doente, mas não é doente, é a genética da planta, é a crispo. Olha a folha como é diferente, bem fininha e um pouquinho assim, ó, irregular, como se tivesse alguma anomalia, mas é normal, todas elas, crispo, têm essa característica, viu gente? E as flores geralmente são assim, ó, ó, tá vendo? Esses tracinhos, é como se fosse guiando as formigas e abelhas para polinização. Ela é fácil de polinizar e é fácil de você colher sementes. Ela é muito bonitinha, ela é linda. Cada rosa do deserto é especial, não é gente? Olha, o formato da folha, vou mostrar o primeiro formato da folha, viu? Para vocês não se enganarem, geralmente é irregular, tem esse franjado aqui, ó, certo? Não é aquela folha lisa, às vezes tem a borda roxa, assim, mais ou menos arrocheada, como isso aqui, ó, o persíolo arrocheado, tá vendo? E o caldex dela é assim, arredondado, tá vendo? Ela cresce muito, eu pudei esta, ela ia crescendo só, eu pudei e vinha três galhos, demorou um pouco, mas eu pudei. Elas crescem bastante, né? Elas chegam até três metros, se deixar crescer, né? Métro e meio, dois metros, três metros no chão, elas crescem bastante, viram arvoreito, né? Uma arvorezinha. Muito bonitinha ela, essa é a famosa crispo. Tem a somalência, a araba, a crispo, tem outras espécies que eu vou mostrar pra vocês. Aos poucos, eu vou mostrando pra vocês as minhas espécies, né? Você pode comprar também a semente dela, se você não encontrar a muda, a crispa, você compra a semente, e ela não demora muito a florescer, não, ela floresce pequena, tá? É uma belezinha, eu acho linda, diferente e, pra mim, todas são especiais, todas são especiais. Logo mais, vou te mostrar outra crispa que eu tenho florida, tá? Então, curta, compartilhe, olha a altura dela, ó, gente, a altura dessa crispa. Olha a folhagem dela, fininha, 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 irregular. Precisa atenção nos detalhes das folhas, pra vocês não se enganarem. Elas vêm assim, ó, esse franjadinho, tá vendo? Nenhuma folha é igualzinha, são irregulares e finíssimas. E tem um caldex arredondado, não muito grande, tá vendo? Ó, esse é o caldex dela, ó, vai subindo, eu podei aqui, que ela tava bastante alta, podei, pra poder ela esgalhar. Ela esgalhou e hoje tá assim, ó, três galhos, três não, quatro, né? Um, dois, três, quatro galhos. Eu transei, eu vou destrançar, porque tava, ó, ela tá uma arvorezinha, né? Um arvoredo, arvoredo. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Que maravilha, que lindeza. Curte, compartilhe e em breve terei mais novidades. Curte, compartilhe e vamos colecionar essas maravilhas, que nos dão muitas alegrias. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.